Boa tarde, colegas vereadores que nos acompanham aqui no plenário desta casa. Parabenizar as meninas, a Ana Laura e a Amanda, que falam sobre robótica. Também quero cumprimentar o nosso suplente vereador, grande liderança da região do Texto de Salto, Baden-Furt, Sérgio Honk. Também o Luiz Cé, que nos visita hoje. Obrigado pela visita também ao nosso gabinete. O Sr. Schneider e todos os demais. Eu quero aqui, com as imagens da TVL, com o primeiro assunto, queria destacar a reunião que tivemos hoje pela manhã da Frente Parlamentar da Regulação Fundiária aqui nesta casa, com a presença do atual secretário, Sr. Júlio, do atual diretor, Dickman Jr., e demais membros da equipe, com a participação dos vereadores Almir, Silvio e Matias também, onde tratamos os assuntos de Regulação Fundiária e Habitação, onde fiz inúmeras cobranças no sentido de que esta secretaria mostre mais resultados na prática em favor da população, do povo que vive nas tais ruas de Placa Amarela, nos loteamentos regulares, nas áreas ex, que sofre sem ter acesso a uma moradia digna, onde tratamos da possibilidade de novos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida em Blumenau, onde terrenos públicos estão sendo levantados, onde falou-se um projeto de lei que está vindo para esta casa para ser votado, visando possibilitar a regularização das ruas nas áreas ex, tornando-se as oficiais, o que já ajudaria, se possível for, ter CEP nessas ruas, numerar as residências, buscar resolver problemas, como sempre cobro aqui, relacionados aos correios, e utilizo sempre o exemplo do loteamento Dona Edith, no bairro Velha Grande, agradecemos a vinda deles na manhã de hoje aqui nesta casa, desejamos êxito a toda a equipe e esperamos que façam o melhor, pois frisei na oportunidade que as constantes mudanças na equipe, de secretário, de diretoria, têm prejudicado, sim, o andamento dos trabalhos. Sabemos que esta secretaria precisa de uma estrutura e corpo técnico melhor e maior, e temos solicitado isto ao prefeito e ao executivo. O que seria interessante centralizar as ações, projetos, análises, de ter autonomia própria para poder avançar. Isso hoje também não se tem. Onde precisamos, acima de tudo, e serei repetitivo, que o prefeito abraça essa política pública de verdade, com a atenção que ela exige, pois se continuar sendo uma prioridade não da linha de frente, de interesse da gestão, de fato, vai continuar andando a passos lentos. O que não se resolveu no passado, o vereadorito, o povo não quer saber, mas o que se está fazendo no presente, sim, vereador Bruno. Tem fotos na tarde de hoje também, que era fazendo a cobrança urgente relacionada à Selesc, com relação à situação em que se encontram esses postos de madeira localizados lá na região da rua Hermann Kratz, após o ponto final. Tem algumas fotos ali. Não sei se estão esperando que caiam de vez, por estarem podres já, inclusive, e daí deixem as famílias lá sem energia elétrica, ou ainda caia sobre alguma casa, alguma residência, enfim, onde fizemos requerimentos já à Selesc, e esperamos a solução. Então, a situação... Aliás, ter postos de madeira em pleno 2019, em Blumenau, já é uma vergonha para a Selesc, que arrecada tanto através de todas as faturas de energia que nós pagamos. Infelizmente, nessa região também, que anda abandonada em vários aspectos pelo poder público, também tem as fotos ali, tem outra situação, vereador, líder do governo, dessa ponte de madeira aí, Matias, que está em péssimo estado nesse sistema de reforma. E sabemos que também era a URB que fazia, agora vamos ver quanto tempo vai se levar para arrumar essa situação. Já informei também a Secretaria de Serviços Urbanos lá no final da rua Herman Kratz. Está bem complicada a situação ali. Com a foto da página no município, Blumenau, quero registrar o mutirão que foi feito aí na área central, neste final de semana, onde um grupo de pessoas voluntariamente roçaram e limparam aqui a Rua das Palmeiras, que cheguei a mencionar, inclusive, aqui na tribuna, em frente à Câmara de Vereadores, que estava uma vergonha, no centro histórico da cidade, em um local visitado, fotografado por turistas, enfim, integrantes aí da comunidade, da primeira igreja Batista de Blumenau, tiveram a iniciativa, segundo a imprensa, e aqui o nosso reconhecimento pela atitude. É importante iniciativas como essa. Demonstram também que podemos fazer algo para ajudar, enfim, a cidade agradece. Mas não se pode deixar de lamentar esse cenário triste, vivido em nossa cidade, onde faltam flores e sobra um capim. Ainda em tempo, quero destacar a manifestação que ocorreu no domingo pela manhã na Fortaleza, onde familiares e amigos da Inês e da Franciele clamam por justiça. Tem algumas fotos, alguns vídeos ali também, com a ajuda da TVL, pequenos vídeos ali, que registramos, onde, passado um bom tempo, já dos homicídios que vitimaram mãe e filha, não se deu a resposta à sociedade, e o desfecho para estes crimes, onde é grande sofrimento de toda a família e amigos próximos. O ex-vereador Vand Salmi foi um dos que conduziram, junto com todos os presentes, as falas e as orações desse ato, ele que também é da família. Então, manifestação lá na região da Fortaleza, no domingo pela manhã, embora com tempo chuvoso, mas familiares e amigos clamam por justiça e a agilidade das investigações e conclusão com relação a esse fato. Falando no Sr. Vânio, Salmi, ex-vereador, líder comunitário, ministro da Comunidade Católica na Grande Velha, tem algumas fotos ali, onde fizemos, ontem à noite, fizemos a surpresa para ele, em sua casa, pela passagem do seu aniversário, juntamente com alguns amigos, familiares, vizinhos, lideranças, desejando saúde, muitos anos de vida, muitas felicidades, fazendo jus àquilo que falo aqui nesta casa, muitas vezes. É importante lembrar das pessoas hoje, lembrar das pessoas aqui, e lembrar das pessoas agora. Por isso, ontem, também tivemos essa iniciativa, foi muito legal poder estar lá, lhe fazendo a surpresa que jamais esperava em sua residência ontem à noite. foi pego de surpresa e fico muito feliz, muito emocionado por a gente ter lembrado e ido lá prestar essa homenagem singela a ele. Outro projeto bacana que quero aqui destacar é da família Feliz, já mencionado aqui nesta casa por outros vereadores, o vereador Marcos da Rosa, coordenado pelo Marciano Perin e demais colaboradores, irmão, por sinal, do nosso ex-vereador Eléio Perin, na área social ali na região da Vila Nova, na recuperação e inserção de ex-dependentes químicos em nossa sociedade, é um projeto que fui conhecer e achei fantástico, e precisa de apoio de empresários, do poder público, da Secretaria de Saúde, de assistência social, precisa de parcerias, quem sabe a CIB, inclusive, ajudando ações como essa também, enfim, fica a dica. E estivemos lá no Almoço Beneficiente para arrecadar fundos para esta entidade. Vereadorito também encontrei lá, no tempo que estava lá, foi o vereador que também encontrei por lá. Queria destacar ainda em tempo algumas agendas deste final de semana, onde estivemos na Associação de Moradores da Velha Pequena, aí pode ir vendo as fotos aí, em prol do Guarani Esporte Clube, na Pastelada, na Associação de Moradores Amigos do Salto Norte, no evento em prol da gravação de CD para o nosso amigo Juninho Show, na Escola José Vieira Corte, no Progresso, no Dia da Família na Escola, bem como nos colégios Adolf Konder, Ercílio Deick, na Velha, também na Comunidade Luterana do Progresso, enfim, inúmeras agendas, estamos sempre percorrendo as comunidades, os bairros, buscando estar presentes nos mais diversos momentos ao lado do povo, porque gosto de fazer isso, gosto de ser um vereador que está sempre ao lado do povo, antes, durante e após as eleições, sempre friso isso, e não apenas em época de eleição, até porque é uma queixa muito grande da população, políticos que frequentam esses locais ou percorrem os bairros da cidade só naquele período breve, antes das eleições. Por fim, concede mais um minuto, presidente, para me concluir? Mais um minuto, vereador Adriano, para concluir o seu pronunciamento. Quero aqui mostrar a situação, com o apoio da TVL, da situação que se encontrou, que se encontrava a general Osório ali, no final de semana. A situação é caótica, um caos ali, uma situação ali, parece estado de guerra, a situação ali daquele trecho da rua General Osório, olha só, a situação que ficou aí no final de semana ali, próximo aonde está sendo construído as obras do terminal ali do Água Verde. Então, me parece que agora a empresa já, com o tempo melhorando, já arrumou a situação ali, mas, obviamente, que no próprio final de semana a gente já fez cobranças, encaminhamos isso aí para os responsáveis também, e a gente entende que a obra é uma obra demorada, por final, tem demorado demais, na nossa opinião, inclusive, é uma obra necessária, melhor dizendo, mas a gente pede sempre a colaboração, tanto da empresa e da fiscalização do poder público, para que não se deixe essa situação aí por muitos dias. Acontecendo esse tipo de coisa, enquanto a obra não está concluída, que o mais rápido possível se dê uma manutenção naquele trecho em obras ali, para não ficar, novamente, o vereador Silvio, nessa condição ali. Tinha ali mais de... Era incontável os buracos, as crateras que se formaram ali, e o pessoal detonava, literalmente, a suspensão dos automóveis ali. Uma situação realmente que está se estendendo por muito tempo, a gente espera que se conclua essa obra, para acabar o sofrimento ali. Seria isso para a tarde de hoje. Obrigado, presidente, pela tolerância, e o trabalho não para.